Vem, o sol filmando, jogamos no YouTube aí pra nós, vai lá! Amigo, por favor, bebe esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Se esta carpinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo 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 Eu queria este apresente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração do pobre sangra Amigo Amigo Se esta carpinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Eu não sei se ela me ama Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão Mulherão mata, velho Lama de vermelho, mãe